Opa, beleza? Aqui é o Tiago e eu vou estar falando aí sobre anúncios, tá? Na app. Na verdade eu vou estar fazendo uma atualização do vídeo do AdMob porque aquele vídeo muito pra gente ele não serve mais, tá? Mudou a forma de trabalhar, tá? Com ads na plataforma. Ficou mais fácil agora. Mas enfim, a gente mais nada quer mostrar o blog. Se você segue o conteúdo de Android, desenvolvimento apps, pode estar seguindo aí, beleza? E é isso aí. Aqui tá a página do AdMob, tá? Você pode ter conta no AdMob ou no DoubleClick, ok? Ambos são do Google, pra estar trabalhando com anúncios. Eu vou estar utilizando o AdMob porque o DoubleClick, se eu não me engano, é quando você quer anunciar a sua, se eu não me engano, as suas aplicações, ok? Que é uma coisa mais personalizada pros seus produtos. Aqui tá a série de páginas mostrando como é que você implementa, tá? o anúncio, ok? Tudo em português, show de bola, beleza? E aqui tá o nosso projetinho, tá? A lib de anúncio do Ads agora vem no PlayService, tá? No Google PlayService, tá? Ela não é mais separada, perfeito? Igual do outro vídeo que eu mostrei. Então, o que você precisa? Você precisa do PlayService atual, tá? O mais atual. Então, você tem que vir aqui, tá? Clica nesse camaradinha aqui seu, tá? Do Eclipse aí, você já está utilizando o Eclipse, que é o SDK Manager, ok? Então, você vem em Extras, tá? E você vai ter lá o Google PlayService. O meu já está atualizado. Mas, provavelmente, o seu, se você já atualizou, você pode ter o mesmo problema que eu, tá? Então, você clica aqui e se o seu não estiver atualizado, atualiza, ok? E aí, você... Vou fechar aqui. E aí, você pode ter o problema que o que aconteceu comigo? Eu tinha o PlayService aqui, eu tinha baixado já a atualização, ele não acusava aqui, tá? Que eu não estava utilizando a atualização, ele só mostra que você baixou. Eu baixei a atualização e não estava utilizando ela, perfeito? Aqui está o PlayService. Então, o que eu tive que fazer? Eu, no chute, tá? Eu descobri, eu estava dando erro no meu projeto. No projeto, não. Porque a versão anterior do Google PlayService, ele não tem, tá? Esse pacote aqui, do Ads, ok? Então, eu tive que tirar. Eu simplesmente vim aqui, tá? O que eu tinha feito com o PlayService antes? Eu tinha... Quando você importa, você tem duas opções. Você importa deixando ele no mesmo lugar, tá? Utilizando a instância dele no mesmo lugar onde ele está no seu sistema operacional, no meu caso é o Windows. Ou você pode copiar, tá? Ele vai continuar no mesmo lugar, aquela instância lá, só que você vai copiar ele para dentro do workspace que você estava utilizando no Eclipse. E eu copiei a última, tá? A anterior. Então, o que eu tive que fazer? Eu deletei, eu só vim aqui e deletei, tá? Eu não deletei do disco. Ele vai te dar a opção se você quer deletar do disco, você não deleta do disco, porque você tem ela ainda. Eu tirei ela do Eclipse, ok? E depois eu tive que fazer o quê? Eu tive que navegar até o meu PlayService, o meu Google Play, que eu sei que estava atualizado, tá? Só para ver se era esse o problema mesmo. Então, eu vim em import. Você vem em import. Aí você vem aqui, ó. Android, existing code... Android code, ok? Next, aí você vai navegar, ó, browse, você vai navegar até o seu, é, o seu, o seu, o seu, o seu PlayService atual, ok? No meu caso é válido, né? No sistema. Eu venho em documentos. Você vai navegando até o seu, a pasta do seu SDK, tá? Do seu Android, da sua instalação. Aqui, Helpful. Android, no meu caso, hein? Para você ver aí como é que eu estou. Android. Até Android foi o que eu queria aí? Não. Até Android, não. Manual foi o que eu criei também, ok? E aqui já é o que você deve ter também, ó. Aqui tem o NDK, o SDK e o Eclipse. Se você baixou o bundle, se você baixou os três aí e colocou no mesmo lugar, tá? Mas pelo menos esse aqui você tem que ter, se você estiver utilizando o ISO. Aí você entra nele, a atualização provavelmente vem nele, se é essa, se é essa versão que você está utilizando, tá? No Eclipse, no meu caso é essa. Se você tiver mais de uma instalação, eu tenho mais de uma instalação, que é o bundle, tá? Só que eu não utilizo ele. Então, eu sei que eu estou na instalação certa aqui. Que é a instalação que o Eclipse está utilizando, ok? Então, SDK, aí você vem em Extras, ok? Aí você vem em Google, Google PlaySense, Live Project, ok? E aí você, esse último PlaySense aqui é o que você vai importar, ok? Tá? No meu caso, ele não vai aceitar, ele vai dar esse xzinho aqui, porque eu já estou com ele aqui dentro rodando, ok? E aqui está a opção de copiar ou não. Você que escolhe. Eu optei por não copiar, ok? Não copiei. E aí, ok. Carreguei o novo PlaySense, tá? O mais atual. E continuou dando problema. E é um problema que é horrível no Eclipse, que é uma interrogaçãozinha, é uma exclamação vermelha com um xzinho vermelho, porque ele não fala onde está o erro, tá? E o erro estava aqui, eu vou abrir aqui. Properties. Estava aqui, ó. Jala Build Path, ok? Lembrando até, acabei até pulando aqui, você tem que vir aqui, tá? Depois que você colocou o PlaySense, vem Android, Add, e seleciona aí o seu... Não está aparecendo aqui porque eu já adicionei, né? Mas você vai adicionar esse camarada aqui, que é o PlaySense, ok? Ele vai aparecer quando você clicar em Add aqui. Você adiciona ele, perfeito? Depois disso, começou a dar um erro. Aquele errozinho que eu te falei aqui, que você tem que achar, você tem que procurar onde ele está, porque o Eclipse, esses, de vez em quando, não mostra, ok? E ele estava aqui, ó, Independências. E era exatamente esse camarada aqui que estava com o erro, tá? O erro dele é que ele não tinha o Build, ele não tinha lá no Beam o Build dele. Ele não estava pronto para ser utilizado, ok? Então, o que eu tive que fazer? Eu vim aqui de novo no PlaySense, lembrando que agora já era a minha versão atualizada, tá? Aí eu dei um Refresh nele. Eu não sei se é necessário dar o Refresh, mas é melhor pecar pelo Excesso. Então, eu dei o Refresh, ok? Depois do Refresh que eu dei nele, eu vim aqui em Project, Clean, tá? E selecionei ele. Selecionei só ele e apertei OK, beleza? Depois disso, eu vim no meu projeto, tá? Dei um Refresh nele também, ok? E fiz a mesma coisa. Vim em Project, Clean e selecionei só o meu projeto, que no meu caso aqui é Exemplo, New, Edmob, ok? E dei OK. E aí rodou, tá? A parte chata de adicionar o anúncio na aplicação foi essa, beleza? O resto foi tudo tranquilo. Então, tá ok. Já adicionado, já coloquei a lib aqui como dependência, ó. Lembrando, vou voltar aqui em Android, dependência. Você vai ver que aqui vai ter que estar marcado como lib. Ele já vem marcado como lib. O meu já vem marcado como lib. Se o seu não tiver, você marca, ó. Ok? Tá, então, como é que faz agora para a gente colocar os anúncios, né? Primeira coisa, você tem que fazer algumas alterações no manifest. Dessa vez, eu vou evitar a fadiga, não vou ficar digitando tag aqui, ok? No manifest, porque são duas permissões, tá? Vou até adicionar a permissão aqui logo, como precisa. Permissão. Então, a primeira é essa daqui, ó. Access Network State. Ela é opcional, tá? O Google deixa claro que ela é opcional, você não precisa. Mas, enfim, é melhor pegar pelo acesso, novamente. Os permissões. E a outra, a internet, que não é opcional, você tem que ter, tá? Ok. Voltando aqui, a gente tem que ter agora uma meta tag, tá? E uma activity declarada, a activity responsável pelo anúncio, tá? O Google só fala isso para a gente. Só coloca elas aí. Não dá muita explicação do porquê que eu tenho que colocar ela, ok? Então, eu já deixei gravado aqui, tá? Tá aqui as permissões. Essa é a meta tag. Ela vai dentro da tag application, tá? Igualzinho a activity. A gente vem aqui. Coloca em qualquer lugar. Vou colocar aqui em cima, não é problema, tá? Tem a declaração aí do name do value, ok? Na versão anterior do Google Play, do Google Play Service, esse camarada aqui dá erro, tá? Você vai ver que ele não vai passar. Você precisa atualizar mesmo. Voltando aqui, e a activity, tá? Activity com config change full. Perfeito? Eu peguei isso lá no site do Google. Ele só fala para a gente, copie e cola no seu manifesto, tá? Então, em qualquer lugar também, vou colocar aqui no final. Não há problema. Isso aqui está a nossa activity. Eu vou aproveitar a barca aqui. Eu vou colocar esse camarada também aqui, tá? Porque eu imaginei que quando eu rotacionasse o aparelho, ele não ia reconstruir o anúncio, ele reconstrói, tá? Enfim. Ah, deixa assim também, não há problema. Ok. Já com o manifesto configurado, a gente já pode começar a trabalhar com as entidades aqui, né? Vou colocar aqui, private, addView, tá? Vou chamar de addView 1. Você vê que eu já estou com uma série de classes declaradas aqui, que eu não apaguei do meu teste. Porque eu estou com pouca memória, então ficar carregando classes, às vezes, no Eclipse, é pesado para o meu computador, ok? AddView 2, tá? E o outro aqui, é um que eu acho que eu vou ter que fazer uma extensão para o meu smartphone e filmar nele. Interstitial, tá? Vou colocar com o mesmo nome. Add. Colocação interstitial. Esse aqui é um novo modelo de anúncio, tá? Pelo menos na versão anterior, eu não lembro dele existir. Que é quando você clica, abre um anúncio que ocupa a tela toda, free screen. Ok? Você clica no botão, por exemplo, enfim. Ah, eu até acabei passando aqui, não mostrei. O layout, tá? Que é um teste view simples, mostrando o nome do exemplo, um view, uma linha, né? Horizontal. E o botão que vai abrir o nosso interstitial, tá? Nosso anúncio interstitial. Complicado. Ok? Está até aqui, ó. O método que está vinculado ao clique do botão. Já já você vai entender por que eu tenho um resumo, um stop, um destroy. Aqui, ok? Enfim. Estamos aqui com o addView. Já peguei aqui o linear layout, tá? Eu não vou botar a versão XML. Já já eu explico por que eu não vou colocar a versão XML do addView. Beleza. Então, vamos começar aqui. AddView. O linear layout vai ser o container dele. Ele está aqui. Ok. Vamos lá. AddView 1. Recebe new addView. Com o contexto. Ok? Então, set. Tá? Add. E o int id, que é o id do bloco de anúncio, tá? Então, tamanho. AddSize. Que vem de addSize. Então, é uma constante. Vou colocar um padrão aqui que é banner, tá? Que é o mais conhecido. E aí, fazer a mesma jogada para o 2. Só que com outro tamanho. Colocar aqui, esse daqui. Fechou de bola. E aí, quase a mesma jogada, tá? Quinta existial. Que nome difícil. Que nome difícil. AddView. Esses dois aqui a gente tem que adicionar, tá? No linear layout. AddView. E esse a gente não adiciona, ok? O que a gente precisa agora é literalmente fazer a requisição, tá? É... Do anúncio. A gente faz pelo addRequest. AddRequest. Builder. Ok. E aí... Vamos pular a parte de teste aqui, que daqui a pouco eu volto nela, tá? Explicar porque a gente tem que usar o teste. E tá feito. Desse jeito aqui, o anúncio já está carregado, tá? Agora a gente precisa colocar ele na view. Ele já está carregado, não precisa colocar ele na view. É load. Load add. Tá? E pode colocar a mesma instância de addRequest. Em dois distintos. Até três, né? Que a gente vai usar o interstitial. Aí. Que não há problema. Ele não vai mostrar a mesma coisa. Ok? Esse camarada também. Só que esse aqui só vai funcionar quando a gente clicar no botão. Quando for clicado o botão. Ok. É... Só uma coisinha, né? A gente não tem um ID. Tá? Então, aqui no AdMob, a gente tem que ter uma conta, tá? A gente tem que ter um bloco de anúncio. Então, a gente tem que ter uma conta no AdMob ou lá no DoubleClick. Ok? Estou aqui no AdMob. O DoubleClick, como eu falei, é uma coisa mais... Mais para o seu produto do que anúncio do seu produto do que anúncio em geral, tá? Então, siga em app. Você tem que ter uma conta no AdWords e no AdSense. Se você não tem, ele vai te conduzir a construir uma, tá? Em cada uma dessas plataformas. Para você ter conta no AdMob. Eu já tenho, tá? Ele vai reconhecer na hora que eu entrar com a minha conta. Ok? Ok? Já reconheceu. Já viu que eu tenho uma conta. Vou continuar. Ok? Eu já tinha criado um anúncio aqui de exemplo. Eu vou criar outro. Tinha criado vários, né? Você vem em gerar receita. Opa! Perdão, você volta aqui. Você vem em gerar receita com o novo aplicativo, tá? Ele pede para colocar o nome aqui ou procurar, tá? Na Play Store. Porque o AdMob não é só para aplicações do Android, tá? Então, você pode procurar aqui. Você pode vir e fazer o que eu fiz, que é adicionar direto o nome do aplicativo, tá? E selecionar a plataforma. Você escolhe Android. Aí eu vou colocar aqui exemplo. New AdMob 2, tá? Ok. Adicionar o aplicativo. Seleciona o formato do anúncio, tá? Banner ou interstitial. Você consegue fazer isso daqui via código. Então, eu não vi muita relevância aqui, tá? Você consegue escolher via código. Então, eu vou colocar Banner. Isso aqui não vai impedir você de utilizar o interstitial, ok? Aí você faz as atualizações que você quiser aí, as personalizações, ok? O tempo que você pode definir, que é entre 30 ou 120 segundos. Desculpe o dog aí. Aí você pode colocar o nome do bloco, né? Vou colocar aqui. Anúncios. Man. Activity. Ok? Então, salvar. E esse daqui é o ID único do bloco de anúncio, ok? Todo esse camarada aqui, tá? Todo esse valor grande aqui. Copiá-lo, ok? Volta aqui. E a gente coloca aqui. Aqui. Tá? E esse camarada aqui também precisa, ok? Acabei passando ele aqui. Ok. Só que tem uma coisinha que eu falei. A gente não tá na versão de teste, né? Do jeito que tá aqui, o Google recomenda que a gente trabalhe com a versão de teste no ambiente de desenvolvimento. Porque senão, o que ele faz? Ele bloqueia a conta, tá? Ele vê que tá vindo um clique irrelevante, ele imagina que é você clicando que ele não gera receita. Então, ele bloqueia a conta. Então, eu vou fazer o quê? Vou quebrar aqui pra ficar melhor a linha. E adicione. Set. Add. Test device, tá? E aí, você pode colocar o, que serve pra um teste que serve para todos os emuladores, né? Que é o Add Request. Device Ademulator. Aqui você consegue testar com todos os emuladores. Só que como a gente tá utilizando o GeniMotion, tá? Ou então, o smartphone, esse camarada ali não funciona. Você tem que adicionar o ID deles. E o ID deles é printado quando você... O ID do aparelho, né? É printado quando você roda a aplicação. Tá? Ali é printado no LogCat. Ok? Vou até mudar aqui a versão. Que é a versão que me mostra o LogCat. Que é a versão que usa pra programar. Que fica mais aberto. Ok. Já adicionamos pelo menos o mínimo de teste aqui que é pro emulador. Só que, infelizmente, o Eclipse não reconhece o GeniMotion como emulador. Ele reconhece como um aparelho físico igual ele reconhece um smartphone. Ou um tablet. Enfim. Agora o que a gente tem que ficar ligado é trabalhar com... Primeiro, a abertura do anúncio. Resume. Tá? Isso pra todos. Menos esse camarada aqui, né? O interstitial. Ele não precisa. Ele é aberto no clique. Resume. Pause. Ok? E destroy. Lembrando que essas partes, assim, são importantes, tá? Por causa do aparelho e da limitação dele com memória e afins. Então, liberar memória. Liberar recurso. Ok? Beleza. Inicialização. Esse camarada funciona no create também. Já testei, tá? Se quiser colocar aqui pra iniciar direto no create, você pode fazer sem problema. Chegamos no stop. Vamos parar. Tá? De utilizar a atualização, por exemplo. No one destroy, que é quando a activity foi destruída já. Ok? Aí a gente remove tudo. Todos os recursos estão sendo utilizados pelos anúncios. Ok? Então, aparentemente, vamos rodar aqui, né? No emulador. É isso. Anúncio 1, anúncio 2. Ok? Manifest configurado. Tá? Por que que eu não vou passar a versão em XML? A versão em XML, o problema com ela... Na verdade, eu nem vi no Google. Eu vi na comunidade, não sei o que eu vi, Flow. Na verdade, eu vi um comentário de usuário que... Um usuário fez a pergunta por que que não tava funcionando dele. E o outro respondeu, né? Ok? Foi... Foi... Foi que eu notei na hora que eu fui utilizar também. Que ela tá meio que funciona e não funciona. Comigo ela nem funcionou. Ok? A versão é... A versão em XML. E a parte ruim da versão em XML também, é que você tem que voltar, tá? No código, pra utilizar o AdRequest. Ia ser show de bola se eu já conseguisse fazer essa configuração toda no XML. Não, não pode. Você tem que voltar aqui no... Você consegue fazer essa configuração aqui de ID, de banner, tá? De tamanho de banner. De... Enfim. Mas do AdRequest, que é o carregamento do anúncio, você não consegue fazer diretamente no XML. Então, de qualquer forma, a gente vai ter que voltar aqui, tá? E... Aparentemente, o Google tá meio que forçando a gente a utilizar a versão de código. Então... Enfim. Tudo que você consegue fazer no XML, você consegue fazer aqui também. Eu preferi ficar só com essa daqui, tendo em mente os problemas que eu obtive, tá? Com a versão XML. Então, perfeito. Vamos rodar agora. Deixa eu só... XML ok, beleza. Vou rodar aqui no Genimotion, pra ver se ele vai abrir o interstitial. Se não abrir, a gente vai ter que vir pro smartphone. Tá lá, abriu. Só que abriu o anúncio a Vera, tá? Abriu o primeiro aqui com o tamanho normal, e o segundo aqui que tem um tamanho retangular, ok? Só de... Pra informação, os tamanhos. Eu tenho aqui essas páginas, eu vou deixar os links delas aí. É... Na verdade, eu vou deixar a principal, né? Dessa daqui. E aí você vai caminhando, que ele vai te dando os passo a passo. Passo a passo. Só tomar cuidado com esses tamanhos aqui, tá? Porque tem alguns que não existem mais. Eles não têm mais. Se eu não me engano, esse daqui, ó... Eu vou até olhar ali. Ele não tem mais. Não existe mais. Infelizmente, a gente tem esse problema aí que o pessoal atualiza as APIs, tipo Google, Facebook. Eles não atualizam a documentação, tá? Eles demoram pra atualizar a documentação. Enfim. É... Tá aqui. Tá vendo os anúncios? Os anúncios não são anúncios de teste, são anúncios da Vera, ok? Então, como é que a gente... Por quê? Porque ele não entra na classificação de emulador, pro Eclipse, ok? Ele entra como um aparelho físico mesmo. E aqui, ó... No LogCat, a gente pega o ID. Tá? A gente tá em ambiente de teste mesmo, a gente pode fazer isso. E tá aqui, ó. O ID foi printado aqui, ó. Vem aqui, faz similar message, ok? E a gente tem o ID agora. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa parte toda, que já é o método, ok? Então... ID request aqui, ok? Pode encadear aqui sem problema, tá? Agora ele vai estar em teste também, ok? Só vamos tentar abrir aqui esse camarada. Vamos ver se ele vai abrir. Abriu. Não vou precisar. Aí tá, ó. Esse daqui é o anúncio intersticial, ok? Ele pega a tela toda. Show de bola. Ok. O que eu vou fazer agora é colocar uns listeners, tá? A gente também tem listeners, ok? Que eu acabei pulando essa parte aqui. Set. Ed listener, tá? A gente instancia aqui. Você pode fazer alguma classe estender o Ed listener, tá? Porque ele é abstrato. É uma classe abstrata. Só que ela já tem... Ela não obriga a gente a implementar nenhum método obrigatório, né? Porque ela já tem a implementação vazia dos métodos, ok? Mais um método são... Public void on add loaded, ok? É o primeiro a ser chamado. Aproveitar a barca aqui. Opa. Add. Isso aqui, ó. Failed. Load. Isso aqui tem um parâmetro aqui de entrada, tá? Que é o erro. Perfeito. Eu vou copiar aqui agora porque esse é o único parâmetro ali de entrada. O resto não tem mais nenhum. Opened. Os nomes, às vezes... Quando eu falar como é que eles funcionam, não vai ficar muito claro, não. Porque o Opened, teoricamente, seria... Esse daqui seria quando carregou e esse aqui quando tá abrindo, né? Não. Esse daqui é quando o cara clica, tá? E abre uma tela que sobrepõe Active. Aí ele é aberto. Ok. Opened. Close. Quando ele vai pra outra activity, né? O último agora. Que eu add. Left application. Aqui, eu só vou fazer um... Botar os overrides aqui. E os logcasts pra gente poder... Ver quais estão sendo chamados e quando. Vamos colocar o nome. Só a correção aqui é phase to load, tá? Coloquei o nome errado. Vou apertar e colocar o nome aqui dentro. Só menos provavelmente que... Opened. Você não vai tá utilizando, ou não sei se você precisa de... De ter esses listeners aí. Ok? Até porque a gente não pode fazer muita coisa, né? Se acontecer algum erro. Porque o erro aqui é basicamente não abrir o anúncio. Tá? Carregar errado, alguma coisa assim. Perfeito? Vou utilizar só no add1. Tá? Ok. Agora é só executar. O load já apareceu. Tá? O load ele é chamado... Nesse camarada aqui, tá? Nesse carregamento aqui. Agora como é pra abrir... Abriu o site direto. Ok. Vamos voltar. E saiu tudo. No smartphone ele abriu... Vamos clicar nesse aqui. Aqui ele não tá abrindo... A modal. Tá? Porque eu tenho no caso um... 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 Um navegador só. Então... No smartphone quando eu tenho mais de um... Ele abriu o modal. E aquele modal que abre... Que é o Active Shoes... É... Ele faz disparar esse método aqui, ó. Tá? Esse camarada aqui. E quando a gente vai pra outra Active... Ele faz disparar isso daqui. Mas enfim... Isso daí... Pode estar testando aí no seu aparelho físico, né? Infelizmente a gente tem algumas militações com os nossos emuladores. Ok? É... Então vou ficando por aí. Tá? Ah, mas eu quero fazer aí pra produção. Né? Eu quero tirar de teste. Você só precisa fazer isso daqui, ó. Tira esses camaradas. Ok? Tirou. Você já tá em produção. Já tá funcionando. Tá? É... Os tamanhos. Aquele que eu falei que não tem o large. Ele realmente não tem, ó. Não tem ele aqui. Tá? Mas aí você pode estar... É... Verificando qual que você quer estar utilizando. É... Só outra coisa que você tem que ficar... É... Então vou ficando por aí. Essa é a atualização do vídeo anterior, né? De... Que provavelmente não tá valendo. E o código vai ficar aí embaixo pra download. Tá? E eu vou deixar o link aí. Tá? Dessa página inicial e do AdMob. Perfeito? Então é isso aí. Valeu. Obrigado. E tchau.